Música Usei a tribuna nessa manhã da segunda-feira para discernir sobre uma poda de umas árvores gigantes ali na avenida de frente ao condomínio Vilagem Cardoso. Então, há muito tempo a gente vinha tentando resolver isso, o próprio síndico, as pessoas envolvidas que trabalham lá, que moram lá nesse prédio, já havia pedido já há muito tempo a poda dos pinheiros, e os pinheiros lá são muito gigantes, onde tivemos que fazer a intervenção com o CMTT, o meio ambiente através da Luana, enfim, através de toda a equipe que forma ali o atendimento de poda de árvore do meio ambiente. E, graças a Deus, a gente deixamos 75% lá dessa poda de árvore concretizada. É um trabalho bem tenso, haja visto que os guindastes é muito alto, é 15 metros, e ali a gente agradece o apoio da Enio, o apoio do pessoal do CMTT, o apoio propriamente da Luana, que esteve lá participando, até terminar praticamente o horário deles, e, enfim, a gente só tem que agradecer e continuar a trabalhar para resolver as demandas da nossa cidade.